Aí, Bely, ó o wauwau do papai, ó. Aí, férias. Comendo a cerola, Bely. Wauwau. Wauwau comendo a cerola, Bely, ó. É tanta cerola que o wauwau, Bely, é que come. Aí, galera, ó. É tanta cerola madura que quem tá comendo é o cachorro. O cachorro, quero dizer, não acredito. Tá aí, ó. Um feroz aí gosta de comer a cerola, ó. Aí, ó. Cachorro do nascimento invadindo o pé de acerola aqui também, cara. Vem uma coisa linda dessa aqui, até o cachorro não quer invadir. Não resiste. Tira lá e vem comer aqui, ó. Come sua cerola, rapaz. Não se tem lá comigo, não. Uhum. Aí, fera. Madurinha, fera. Fera. Aqui, ó. Aí, ó. Acerola aí, madurinha, aí, ó. Aí. O fera comendo a cerola, menino. É mola ou quer mais, rapaz? Os cachorros, até os cachorros são inteligentes, rapaz. Aí, já comeu meio monte de acerola, ó. Aí, ó. Tem animal, cara, que é até mais inteligente do que até um ser humano. Aí, ó. Só de boa. Tanta acerola que até o cachorro come, cara. Aí, ó. Aí, ó. Laranja aqui com força. Aqui, o cara quer chupar laranja. Só pega no pé e chupa à vontade. Aí, ó. As cascaras de laranja aí no chão, aí, ó. Cheio de bola. Madurinha. Laranja pra todo lado daqui. Tá cheio de laranja aqui em casa. Cheio de bola. Agora, essa daqui do meu cachorro comendo a cerola. Cheio de bola. Madurinha a cerolinha. Docinha. Tá cheio de bola. 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 Obrigado.